Pessoal, boa tarde. Estamos dando início à palestra Cultura Maker e Espaço. Obrigado pela presença de vocês aqui. Eu sou professor da UFRN e diretor de inovação da FAPERN e coordeno esse projeto aqui chamado Habitat e Marte. Então a gente vai estar falando sobre cultura maker e espaço. A questão da cultura maker, ela traz... Quando a gente fala de cultura maker, a gente está falando em empoderar-se, em acreditar que a gente pode criar alguma coisa. E esse processo de criação, ele envolve o uso de recursos físicos e conhecimentos disponíveis. Então, algo que impulsionou muito a questão da cultura maker recentemente. A gente vê aqui a questão dos tripés da cultura maker, a questão da criatividade, colaboração, sustentabilidade e compartilhamento, que a gente vai estar falando um pouco mais aqui na apresentação. E algo que potencializou a questão da cultura maker são tecnologias de compartilhamento, de conhecimento. Então nós temos hoje a questão do YouTube, Instagram, Facebook, blogs baseados no blogger, entre outras plataformas. Então hoje em dia você, quando você quer desenvolver alguma coisa, você vai no YouTube, você coloca como fazer alguma coisa. Então é muito comum nós encontrarmos tutoriais sobre elaborar alguma coisa, desenvolver alguma coisa. Então, essa cultura de compartilhamento, que tem ocorrido baseada na internet, tem impulsionado muito, ou dado muito suporte, a questão dessa questão do desenvolvimento dessa cultura maker. E a gente pode considerar também um dos aspectos importantes para o impulsionamento dessa cultura maker, a própria Campus Party. Então, quem esteve ontem na abertura aqui, Tonico estava chamando a atenção justamente para isso, que teve aquela abertura formal com as autoridades aqui, e logo depois, Tonico destacou que o evento, a partir daquele momento, era o dos campuseiros, das pessoas que estavam aqui no evento, porque grande parte do conteúdo é a sugestão dos próprios campuseiros que estão aqui na Campus Party. Então, a Campus Party é um momento também de trabalhar, de construir essa questão dessa cultura maker também. Então, nós observamos pessoas programando, pessoas trabalhando com impressão 3D, entre outras, desenvolvendo conhecimentos. Então, isso faz tudo parte dessa grande economia maker que a gente está observando. Então, como a gente tem aí no título da palestra, o nosso desafio é como a cultura maker pode ser aplicada à área espacial. A gente pensar um pouco sobre isso. O que é que é possível desenvolver nesse campo. E, então, eu fui professor na UERN, em Mossoró, e também tenho família no interior também, viajava para o interior também, aqui na região central do estado, eu sempre ficava tentando imaginar o que é que poderia desenvolver em termos de novos projetos no interior, novas ideias. Aqui é o Cabugi, o pico do Cabugi, aqui na região central do estado, aqui no caminho para Mossoró. E, nesse percurso aqui para Mossoró, aqui, para quem não conhece, aqui, eu encontrei uma propriedade rural aqui, na cidade de Caissara, do Rio do Vento, e lá nós iniciamos o desenvolvimento de alguns projetos na área de sustentabilidade. A gente iniciou trabalhando com construção sustentável, pesquisando essa área aí, quer dizer, construindo, usando resíduos. Então, existem várias, algumas construções lá, usando resíduos nesse local. E nós tivemos a ideia de iniciar, em 2017, uma estação de pesquisa chamada Habitat de Marte, uma estação de pesquisa de simulação de Marte, para as pessoas vivenciarem como se fosse, como se estivesse o planeta Marte. Então, a questão dessas estações de pesquisa, elas têm se desenvolvido no mundo inteiro. A primeira foi aqui na Groenlândia, a segunda foi aqui no deserto de Utah, a terceira foi no Havaí, e a quarta é a primeira estação, no caso, do Hemisfério Sul. Assim, com esse propósito de permitir uma simulação de Marte. E depois, agora, em 2018, nós tivemos duas estações que surgiram do deserto de Oman, em Israel, e agora, em 2019, tem uma estação também com essas características, no deserto de Gobi, na China. Então, nós fomos uma das estações pioneiras. Isso aqui no interior do Rio Grande do Norte. Então, isso é um pouco da paisagem que a gente tem aqui na região central do estado. O interessante aqui, também observar em termos de geologia, que essas pedras, elas foram expelidas pelo vulcão Kabugi. Esse pico Kabugi é um vulcão extinto, então, ele tem essa característica também desse tipo de material na região central do estado. Isso, no futuro, isso se tornou um elemento importante para a nossa pesquisa na região central do estado. E aí, o desafio dessa estação, dessa estação de pesquisa, é fazer um link entre espaço e semiárido, tentar construir essa relação aí. Então, como as pesquisas sobre espaço, sustentabilidade e semiárido podem estar integradas? Então, essa aí é a grande pergunta. E, no caso, o desafio dessa estação, ela funcionar como espaço circular. Então, a questão dos espaços circulares, eles são necessários para habitados espaciais, um habitat, uma estação na Lua ou em Marte, ele precisa funcionar conforme esse conceito circular, como também aqui no planeta Terra, em alguns locais mais inóspitos, eles precisam também desenvolver e trabalhar com esse conceito de circularidade, que envolveria a questão de colete e gestão inteligente da água, reprodução do próprio alimento, reuso do esgoto, reciclagem de resíduos e também de uso de energia solar, outro tipo de energia renovável. Então, isso é um pouco da nossa estrutura. Aqui, no caso, o biohabitat é uma estufa de produção de alimentos. Essa estrutura hoje, ela já está mais ampliada. A gente tem uma área que é uma biblioteca, a gente vai ver uma imagem depois da biblioteca. E um outro espaço, que é um makerspace, que, no caso, é um espaço, uma oficina, uma oficina para a criação de novas, desenvolvimento de novas tecnologias. Então, aqui mostra um pouco a questão da evolução desse espaço. E aqui, no caso, a incorporação de uma câmara de descompressão para as simulações das atividades eixo-veiculares. Nas atividades eixo-veiculares, nós utilizamos uma roupa que simula a roupa de astronauta nessas missões aí. Isso é um pouco das características internas da estação. E, no nosso caso, muito do que nós temos em termos de infraestrutura, ou são materiais que foram disponíveis pela Universidade Federal. Muitos materiais foram reciclados para serem utilizados. Então, isso mostra um pouco a questão da associação com a questão da cultura meca, essa questão da reciclagem, de trabalhar com recursos limitados também. Então, o elemento fundamental da questão da cultura meca é essa questão da reciclagem, da reutilização de materiais. E aqui, um pouco da imagem das características atuais da estação de pesquisa que funciona lá em Caissara, do Rio do Vento. É a 100 quilômetros aqui de Natal. E aqui tem uma frase que eu acho interessante, Heide Hoffman, que é o cofundador do LinkedIn, que ele coloca o seguinte, se você não ficar envergonhado com a primeira versão do seu produto, você lançou tarde demais. Então, eu acho interessante essa frase aí, porque nós sabemos que a gente tem limitação em termos de design, às vezes não parece muito com aquele design espacial, como a gente às vezes imagina. A estação que iniciou as operações agora em 2019 na China, no deserto de Gobi, então é uma estação que tem muito investimento público para ela funcionar, então ela é um outro nível em termos de concepção do design, mas nós consideramos que é importante iniciar as operações dessa estação, e já coletar alguns resultados, mostrar os nossos resultados para captar possíveis apoios para a operacionalização dessa estação. Então, nós fizemos o caminho contrário. Ao invés de estar escrevendo um projeto, dizendo assim, nós queremos desenvolver uma estação de pesquisa de marcas, e poucas pessoas talvez tivessem confiança de investir nisso. Então, nós iniciamos a estação, estamos mostrando os resultados, e com base nisso a gente está procurando conquistar apoios e parcerias. Então, as principais ações do Habitat e Marte são missões, visitas, recepção de visitas, participação de exposições, realização de palestras, pesquisa, e organização de competições. Nós vamos falar um pouco das missões. Então, nas missões, são desenvolvidas típicas atividades intraveiculares. Essas atividades intraveiculares envolvem organização da estação, preparação de refeição, preenchimento de questionários, preenchimento de relatórios, elaboração de artigos, entre outras atividades que são desenvolvidas. E as atividades extraveiculares, essa terminologia vem, seriam pesquisas que são feitas fora do veículo, ou fora da estação. E, nesse caso, nessas atividades, a gente usa a roupa que simula a roupa de astronauta, que envolve coleta de amostras de solo, coleta de amostras biológicas, conceito de melhoria da estação, observação astronômica, caminhadas, e avaliação da própria roupa de resfriamento que a gente utiliza. Então, vou mostrar um pouco do desenvolvimento dessas missões, que foram desenvolvidas aí. Essa primeira missão, ela foi em dezembro de 2017. E essa imagem é um pouco da paisagem que estava em dezembro de 2017. Então, bastante árido. E, de certa forma, essa característica árida, ou semiárida da nossa região, do sertão aí, é que motivou imaginar uma estação de pesquisa que trouxesse soluções para o convívio com o ambiente nessas condições. Então, aqui um pouco... Você veja isso aqui, essa imagem que é dentro de um açude, e completamente seco. Essa primeira missão, ela teve interesse na área de geologia, tem alguns estudantes na área de geologia. nessa segunda missão aqui, ela está bem relacionada com a questão da cultura maker. Isso aqui são materiais que a gente conseguiu na universidade. Isso aqui é um rec, que a gente utilizou também, reaproveitou esse rec também, que estava descartado na universidade. Então, grande parte desses materiais que a gente utilizou, ele incorporou muito dessa questão da cultura maker. Então, assim, instalação do sistema de coleta de água e essa missão, essa primeira missão, a gente discutiu como é que a estação, ela teria impacto em relação à questão dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Logo de cara, a gente percebe que a estação, ela está muito relacionada com a promoção da educação com qualidade, porque, assim, no semiárido, aqui no nosso sertão, é muito interessante quando a gente recebe visitas de crianças, de estudantes, de escolas públicas, universidades vão lá, visitam. Então, isso ajuda a criar desafios também em relação a eles se comprometerem mais com a questão do ensino, com sua formação. E também nós temos estudantes que participam também das missões, que também esses desafios, essas pesquisas são desenvolvidas nas missões, são importantes também para eles melhorarem a formação deles também e desenvolverem essa capacidade de pesquisa. Então, está muito conectada a questão da educação de qualidade, que é o objetivo 4. E outro elemento importante também que merece destaque é a questão da água, a questão que é o objetivo 6. Então, assim, a questão de procedimentos e técnicas, tratamento, armazenamento, hábitos de comportamento, manutenção, mas no caso da estação de pesquisa, nós discutimos e observamos que a atuação da estação de pesquisa, ela atinge todos os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. E esses trabalhos que estão sendo desenvolvidos, toda missão, ela tem resultado em, tem tido resultados em termos de pesquisa. por exemplo, só essa segunda missão, nós conseguimos apresentar trabalhos aqui, no caso, nessa Conferência Internacional de Desenvolvimento Sustentável, que é na cidade de Nova York, na Universidade de Colômbia. Esse ano, a gente está indo de novo na Universidade de Colômbia para apresentar trabalhos sobre resultados das pesquisas que estão sendo desenvolvidas lá. E um outro evento que a gente apresentou resultados também foi nesse encontro na cidade de Bremen, ano passado. que o Congresso Faperne, cartas de aprovação de alguns trabalhos foram desenvolvidos. Aqui, por exemplo, a terceira missão, trabalhamos na questão da criação da estufa, biohabitat, avaliação da câmara de descompressão, entre outros resultados. Então, toda missão, ela tem, existe um planejamento, existe um relatório que é preparado, de cada missão, esse relatório, ele é compartilhado. Aqui na missão 4, por exemplo, a gente começou a aprofundar mais a questão do manual operacional. Inicialmente, é um manual de orientações, mas hoje, esse manual de orientações se transformou em um manual operacional. Então, isso significa que existem várias rotinas mapeadas, vários processos mapeados em relação à questão da estação, que esses processos a gente consegue discutir com também estações de outros lugares. Alguns deles, a mesa que a gente apresentou para o funcionamento da estação, são úteis no campo da pesquisa para dialogar com outros lugares. Aqui na missão 5, a gente discutiu a política de saúde e segurança, por exemplo, em relacionadas para as ações pré-missão, orientações no início, rotinas voltadas à saúde e bem-estar, ações emergenciais, pós-missão, infraestrutura para a saúde e segurança. Missões 6 e 7, mais focada no desenvolvimento de alguns artigos. A missão 8, foi mais focada na questão da comunicação, da comunicação científica. e no caso, a missão 9, a gente, no caso, a missão 9 já foi no início do ano, agora a gente trabalhou, discutiu o objetivo 5 do desenvolvimento sustentável relacionado à questão da igualdade de gênero, como é que as garotas, elas poderiam participar mais de projetos científicos como esse aí. Então, a gente tem uma participação maior de homens nessas missões, mas a gente coragem que as meninas também façam parte dessas missões aí, se interessem para fazer parte. E já agora em 2019, Davi, estudante de engenharia elétrica, e a gente tem trabalhado em várias melhorias. Por exemplo, a questão da criação, melhorias e operacionalização da estufa, biohabitate, realização de testes do sistema hidropônico de irrigação. então nós vamos a estação, aqui no caso era o, era essa estufa no início do ano, ela não estava conectada, ela não tinha nenhuma estrutura dentro da estufa, e aí a gente vai ver algumas imagens de evolução dessa estufa aí, do desenvolvimento dela. Aqui nessa, aqui a missão 11, agora em março, a gente realizou várias melhorias da estufa, e já aqui em abril a gente instalando o sistema de aquaponia, aqui a gente vê, por exemplo, o sistema ainda de processo de instalação, e a gente vai ver como é que de repente evolui esse sistema de aquaponia em operação lá no biohabitate, agora nas próximas missões. Aqui é Dalmo, que ela é da área de aquaponia, estudando da universidade também, e aqui as outras missões que seguiram, a gente criou também, por exemplo, um sistema de canteira econômica também para cultivo, plantação de mudas, e aqui a gente vê, por exemplo, manjericão já, agora no mês de junho, já crescido aqui. Aqui no caso, essa missão agora no mês de junho, a gente fez a primeira degustação de um alimento produzido na estação, porque o ideal dessas missões é que a gente tivesse essa estufa, a gente tivesse essa estufa em funcionamento e ela gerasse os alimentos a serem consumidos pelos próprios membros das missões. Então, esse seria um grande desafio em termos de conceito de circularidade, que a gente cultivasse os alimentos e a gente consumisse os alimentos a serem consumidos. Esse é o grande desafio da questão da circularidade. agora em julho, nós estivemos trabalhando também nessa questão do Maslab, aqui das instalações elétricas, que é esse espaço de... desse espaço, essa oficina que a gente tem lá em funcionamento. E agora, já recentemente, agora esse mês, agora nessa semana, nós concluímos a questão da biblioteca, o espaço da biblioteca lá e também produzimos... É o primeiro produto aí da estação. A gente preparou essa semana um molho pesto, um molho pesto feito com manjericão produzido na questão da estação. Então, são alguns resultados das 20 missões que aconteceram até agora. E, no caso, nós temos previsão de ainda quatro missões ainda programadas até o final do ano. Quatro missões agora para final do mês. Também setembro, novembro e dezembro. Quatro missões até o final do mês. E nós temos algumas demandas de pesquisa, por exemplo, painéis solares, exames biológicos, orientação nutricional, cardápio, melhoria da vestimenta, preparação física, entre outros aspectos de pesquisa relacionados à estação. E aí, uma pergunta importante, seguindo, o que é que faz do Habitat de Marte uma experiência espacial? Então, nós temos aí a questão da capacitação, processo de desenvolvimento de competências, a questão das rotinas, dos protocolos e rotinas que estão sendo desenvolvidos, e também tecnologias e serviços que estão surgindo a partir da operacionalização da estação. Então, o seguinte, existem várias possibilidades de carreira espacial, então, astronauta, no caso, o Brasil só tem um astronauta hoje, que é o Marcos Pontes, que é o ministro de Ciência e Tecnologia, mas existem várias outras possibilidades, a questão da possibilidade de professor, pesquisador, engenheiro, profissional de apoio às missões espaciais e empreendedor. Então, existem várias possibilidades e um projeto como esse aí do Habitat de Marte colabora para que isso ocorra. E em relação à questão das visitas, então, a parceria com a Faperne, nós, ano passado, nós realizamos, recebemos visitas de vários grupos de estudantes e professores lá, esse ano também a recepção desses grupos continua, nós continuamos recebendo mensalmente grupos de estudantes e professores de escolas públicas, privadas e universidades, aqui alguns estudantes da cidade de Caixara realizando essa visita lá no Habitat de Marte, participação em exposições, então, por exemplo, aqui foi a Campus Party do ano passado, aqui no Centro de Convenções, que a gente trouxe também um óxido de realidade virtual para mostrar o ambiente de Marte, aqui no Estado do Governo, no ano passado, Cientec, na UFRN, no ano 2018, e aqui também, por exemplo, um evento da UFESA, lá em Mossoró, também, que a gente levou também esse conteúdo também para a exposição, então, uma forma também de estar divulgando, ajudando a popularização da ciência com essa temática aí. Palestras, que a gente tem realizado, como essa que está acontecendo hoje, e competições, então, nós organizamos, a gente tem uma metodologia de competições, que é o Masracatom, esse ano, agora 2019, ainda não aconteceu essa competição do Masracatom, mas a gente pode, em parceria com uma escola, com uma universidade, a gente pode estar organizando essa competição do Masracatom, aqui, algumas imagens da organização da competição, o professor Dino, o professor José Dias, também, que participou dessa atividade, e aí, os estudantes, eles apresentavam várias propostas, em relação à concepção de habitats em Marte, e, ao final, nós premiamos a equipe com um kit da Agência Espacial Brasileira, a equipe que teve a maior pontuação. Em relação à questão da, um elemento muito importante do funcionamento da estação de pesquisa, são essas, as pesquisas, em desenvolvimento, e, aí, a estação, ela é uma, uma estação de pesquisa análoga a Marte, a primeira estação de pesquisa sobre Marte no hemisfério sul, é um laboratório para novas tecnologias espaciais, é um espaço aberto para pesquisadores aplicarem suas pesquisas, então, nós, com base nos protocolos que nós desenvolvemos, nós enviamos para a estação de Israel, na estação de Israel, eles aplicaram o mesmo protocolo que é aplicado aqui, eles aplicaram lá, mandaram esses resultados para a gente, então, a gente pode estar, se tem um professor, um pesquisador, ele tem, de repente, um questionário na área de psicologia ou em qualquer outra área, então, mesmo que ele não queira participar da missão, ele pode mandar essa metodologia para ser aplicada com os participantes da missão, com instruções para aplicação desse questionário ou alguma coisa assim desse tipo. É uma fábrica de dados, porque são preenchidos questionários, então, nós coletamos em torno de 100 variáveis a cada missão de cada um dos participantes, então, isso vai formando uma base de dados que vai ser possível fazer vários cruzamentos quando a gente tiver um volume de dados maior ao longo do tempo. É um local também de exame das emoções, é um espaço de pesquisa e educação, desenvolvimento de competências tecnologias na área espacial, conscientização de ciências, tecnologias e sustentabilidade e inovação aberta. Inovação aberta porque eu tenho uma visão sobre o desenvolvimento de alguns processos, de alguns, desenvolvimento de algumas atividades, mas os estudantes, muitas vezes, eles vêm com ideias bem melhores do que as minhas, a gente conversando e trocando ideias, então, os participantes, cada participante vai tendo uma ideia diferente sobre a solução de um determinado problema e a solução final com a participação de várias pessoas, às vezes, é muito melhor do que a ideia original. E nós estamos interessados, assim, em desenvolver e refletir sobre várias tecnologias sociais. Então, o local de desenvolvimento dessas tecnologias como a questão do biodigestor, composteira, fogão solar, aquaponia, estufa, filtros, de tratamento de água. Então, essas tecnologias, elas possuem uma associação com a área espacial e também tem um impacto muito grande também em habitações também, em comunidades aqui do próprio semiárido. Então, são bem interessantes em termos de pesquisa. E, em termos de pesquisa também aqui, a gente pode observar, assim, sobre uma reflexão sobre habitados na Lua e Marte, então, como serão os habitados, quais são as oportunidades de pesquisa e aprendizado que existem nessa área aí. Então, nós observamos que a necessidade de desenvolvimento de tecnologias relacionadas a abrigo, a questão desses abrigos, eles têm que prover características de conforto, segurança, eficiência no consumo de recursos, facilidade de construção e também a questão de proteção contra a radiação cósmica. e outro aspecto em que a gente procura discutir também é a questão do provimento de comida e abastecimento de água. Então, essas três, são três grandes dimensões em termos de pesquisa, a questão de abrigo, provimento de comida e abastecimento de água. Em relação à questão dos desafios de água, por exemplo, isso é um equipamento que ele existe a bordo da Estação Internacional Espacial e esse equipamento a bordo da Estação Internacional ele tem permitido que os astronautas eles bebam a urina reciclada. Ele recicla a urina. Então, eles têm um equipamento que ele, esse equipamento que faz a reciclagem da urina, ele faz com que, fez com que trouxe uma redução de 65% da quantidade de água que seria transportada e entregue na Estação Internacional Espacial. Então, a importância de tecnologias de reaproveitamento e tratamento de água e que, no caso, estão em aplicação hoje na questão da Estação Internacional Espacial, que ele chama lá de UPA, Urina Processor Assembly. Então, o equipamento de processamento de urina. A questão da comida, o segundo item importante, o terceiro item importante, a questão da produção de alimentos. Então, já existe, já ocorreu experimento com várias, vários tipos de sementes, vários tipos de plantas, mas, no espaço, existe um problema pela falta de gravidade, as raízes, elas não apresentam um crescimento orientado, e ocorre que essas plantas, elas têm dificuldades de levar os nutrientes para o seu desenvolvimento. esse desenvolvimento ocorrer de forma ordenada. Então, existem grandes desafios em termos de pesquisa na área de genética para você ter plantas que elas consigam lidar com esses desafios da falta de gravidade. E, no caso, agora, recentemente, essa matéria agora de julho de 2019, pela primeira vez eles estão cultivando a primeira fruta, que, no caso, é a pimenta. Eles estão cultivando a pimenta na Estação Internacional Espacial. E aqui são alguns sistemas que a NASA considera para cultivo de alimentos, a questão da hidroponia, aeroponia e aquaponia. No caso, aquaponia, que é o nosso sistema que está em funcionamento na estação, nós temos um tanque, nesse tanque, é um tanque de mil litros, nós criamos tilápias, essas tilápias são alimentadas com ração, então, esse líquido das tilápias que elas estão, ele fica fertilizado e esse líquido ele é drenado então para as plantas, para os grow beds, que a gente chama para os leites, onde essas plantas estão se desenvolvendo. Então, no caso, as plantas elas estão tendo bom crescimento e bom resultado. Aqui também algumas imagens da estação internacional, as plantas estão sendo cultivadas lá no caso, utilizando o LED, e alguns alimentos já foram cultivados no espaço, trigo anão, girassol, alface, mizuna e romana vermelha, repolho chinês, e aí, por exemplo, repolho chinês ele já está na quinta safra desde que ele foi introduzido em 2014. E no caso dos primeiros cimentos elas foram levadas em 2014 e tem dado um bom resultado. Então, a gente já está caminhando aqui para o final da nossa apresentação. Em relação aos desafios para alimentos a serem cultivados no espaço, alguns desafios é a questão de essas plantas elas terem um rápido crescimento e lidar com o desafio de crescer sem gravidade, precisam ser plantas que sejam nutritivas, elas tenham resistência e adaptabilidade também e apresentar características de sabor, para que elas sejam saborosas para a alimentação dos astronautas. Uma pesquisa que a gente está iniciando, que a gente espera que a gente consiga ter algum resultado até o final do ano. É uma pesquisa que a gente nós já temos a formulação do solo marciano, então a gente está querendo desenvolver, produzir o solo análogo à Marte, então cultivar no sistema de aquaponia, cultivar no solo análogo à Marte e cultivar no solo comum. E, por exemplo, algumas professoras do departamento de nutrição, elas vão comparar se existe diferença no sabor dessas plantas cultivadas nesses três leitos diferentes. Então, é uma parceria que vai ser desenvolvida. Então, essa pesquisa aqui, ela envolve, por exemplo, o professor Marcos, aí no caso do IFRN tem uma boa equipe de análise de solo lá no Instituto Federal do Rio Grande do Norte. Então, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte é um parceiro que a gente vai realizar essa aproximação e, então, vai trazer algumas instituições de ensino para que a gente, trabalhando de forma cooperativa, com professores de várias áreas, a gente possa ter, consiga formular esse solo análogo à Marte. E uma coisa interessante em relação à preparação desse solo análogo à Marte, a gente tem aqui o Cabuji, e o Cabuji é um vulcão extinto. Então, a questão do solo vulcânico é um dos elementos em termos de composição para elaborar, formular esse solo análogo à Marte. Então, isso, pelo fato desse, do Cabuji estar próximo lá, talvez a 20 quilômetros, 25 quilômetros, a gente já consegue encontrar material vulcânico. Então, isso torna também a localização da estação aqui na região central do Estado um local bem estratégico para o desenvolvimento dessas pesquisas. Eu estou comemorando também, hoje eu recebi, antes da, dessa palestra aqui, eu recebi duas cartas de parceria, no caso aqui, esse aqui é uma empresa chamada Human Planet Studio, é uma empresa de desenvolvimento de jogos da Rússia, que ele formalizou uma parceria conosco, e essa empresa aqui é a empresa Final Frontier Design, que é a única, é uma das poucas empresas, a única startup nos Estados Unidos que desenvolve também investimentos para astronautas. então, a gente teve, me encontrei com o Nicolai na Itália, e aí isso foi interessante porque ajudou a desenvolver essa parceria com eles. Então, assim, é uma das coisas que a gente está trabalhando é justamente a expansão dessas parcerias locais, nacionais e internacionais. E aí, em relação à questão, voltando, já para encerrar a palestra aqui, em relação à questão da cultura meca, então, em relação à questão da criatividade, então, nós temos várias criações e inovações sendo desenvolvidas a partir da operacionalização da estação. Em relação à questão da sustentabilidade, nós destacamos o uso de vários materiais reciclados. Em relação à questão do compartilhamento, nós realizamos a captura de vários conhecimentos que estão disponíveis na internet, orientações, artigos que estão disponíveis, compartilhando conhecimento que orientam o funcionamento da estação. E nós também compartilhamos esses conhecimentos através de relatórios, pesquisas que estão sendo publicadas e palestras também. Então, nós realizamos esse compartilhamento também desse conhecimento no contexto da cultura maker. E também, por último, a questão da colaboração, isso envolve a sua própria participação nessas missões. Então, a gente convida vocês, qualquer um de vocês que queiram participar dessas missões, elas estão abertas, eu vou mostrar meu contato já aqui no final e vou, me coloco disponível para perguntas aí. Então, está aqui o meu e-mail, o meu WhatsApp aqui, é esse aqui. Aqui no endereço, no blog do Habitat e Marte, nós temos os vários relatórios, eu tenho meu cartão também para distribuir para vocês, quem quiser saber mais informações. Então, estudantes, profissionais, pessoas de várias áreas, podem estar participando dessas missões. Muitas vezes, a gente tem até dificuldade de encontrar participantes para estar participando das missões. então, fica o convite para vocês aí. Então, em relação à questão da colaboração, eu tenho uma visão em relação a possíveis atividades de pesquisa que podem estar sendo desenvolvidas lá, mas vocês podem ter visões diferentes a partir da formação de cada um, da curiosidade de cada um, para estar pensando algo diferente aí, e isso, acredito, vai ser muito importante para a formação de vocês também. Está certo? Então, isso é um pouco da mensagem que a gente queria trazer hoje aí para vocês, eu me coloco à disposição para alguma pergunta aí que vocês tenham para fazer. Obrigado. Obrigado. Perguntas, pessoal? Aqui na frente. Não? Cartão eu entrego já, tá? Perguntas? Nenhuma pergunta? Certo? Então, vocês, eu estou com meu cartão aqui, quem quiser eu entrego agora no final, tá certo? Obrigado. Obrigado. Obrigado.